Muito bom dia, vamos lá desconfinar durante dois ou três minutos para esta mensagem de caras e caros estudantes. Nós estamos no início de um período muito importante da nossa atividade letiva. Todo o tempo é importante, mas estamos num período muito importante, na fase final do ano letivo, numa fase em que estamos a fazer uma avaliação da nossa e, particularmente, da vossa atividade académica. Todos sabemos que estamos num momento muito especial no mundo, no mundo e em Portugal e no PT. Estamos numa evolução pedagógica tremenda, que devo dizer-lhes, infelizmente, por estas razões, mas que eu penso que é muito importante e espero que não tenha retorno. Uma evolução pedagógica que vai envolver uma aprendizagem e uma avaliação continuada, tão articuladas quanto possível. Presencial e à distância, portanto, uma atividade mista, digamos assim, aquilo que, enfim, na linguagem britânica e inglesa, se diz blended learning. E, neste momento, estamos numa fase em que vamos focar a nossa atenção na vossa avaliação e presencialmente. E quero dizer-lhes o seguinte e penso que isto é muito importante. A confiança que a sociedade tem numa instituição está ligada àquilo que os estudantes transmitem sobre a forma como a instituição funciona, mas, muito particularmente, sobre o seu modelo de aprendizagem e de avaliação. O modelo de avaliação tem que ter duas características fundamentais, que é equidade e fidedignidade. E, neste momento do desenvolvimento tecnológico, a fidedignidade exige presença. Além de mais, nós estamos numa fase de confinamento e, portanto, a presença também é boa. Nós temos que regressar àquilo que eu chamo um novo normal e é isso que estamos a fazer. A Universidade, com todos os seus colaboradores, fez um enorme esforço e penso pelo que, para já, vejo bem sucedido, de organização da vossa atividade presencial. E, com isto, quero lhes transmitir duas palavras, uma de confiança e outra de serenidade. Confiança em que está assegurada o vosso bem-estar. Serenidade, porque eu sei que estão a trabalhar e, consequentemente, sei que tudo vai estar bem. Vão mostrar os vossos conhecimentos e vão avançar na vossa formação e nos vossos estudos. Portanto, a palavra de ordem é desconfinamento e presença com a devida segurança e com os devidos cuidados. Serenidade e calma e confiança nos vossos conhecimentos e cá nos veremos agora nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto